Oi, gente! Meu nome é Maria Eduarda Trujillo, mais conhecida como Eduarda Trujillo. Vou estar participando do concurso de Miss, representando Niterói, na categoria Plus Size. Quero trazer esse prêmio para Niterói. Um beijo! Oi, gente! Então, o projeto social que eu quero muito fazer é ajudar as crianças. Crianças de orfanato, crianças que estão sem paz, que eu vejo muito disso. Eu perdi meu pai, mas assim, eu quero muito ajudar essas outras crianças, sabe? Com brinquedos, roupas, até mesmo gente da rua. Eu também amo criança. E meu sonho é cuidar de criança, sabe? Levar as crianças para brincar em um parque de diversão, mas esse é o meu sonho de verdade. Eu amo. E eu pretendo um dia realizar esse meu sonho, pegar um tipo, um grupo de criança, assim, em um alfanato, sair com essas crianças para mudar um tipo, um parque de diversão, um parquinho. Achei super legal. É isso, gente. Eu ganho. Espero que esse título venha para mim para Niterói. Eu vou mostrar um pouquinho da música que eu gosto. Eu canto muito, tá? Essa música representa muito o estou marcado quando não vai aparecer. A frase de você é visitar frequente. Nem a sua tia chata que irritava a gente. Trabalhe da gente. Quando isso, é certo é que eu tô dando conta. As unhinhas estavam dela e só eu do só a pronta. Foda, tá, tá, já que tem a conta. Acordo nisso. Terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 eu entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é foda. Já disse bem, como é que tá aí? De você, não é tempo que eu não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Deixa eu mostrar música.